Começando mais um vídeo aqui no canal gurizada, estamos aí em videira indo para a segunda etapa da Copa Meioeste de Endurofim, na cidade do Rio das Antas, botam aí, estamos em um clube esperado, indo para lá, eu quase que, a gurizada, um monte de coisa, e vamos lá, vamos filmar tudo, hoje é sábado de tarde, vamos acampar lá, vamos ver se dá para filmar esse especial ainda hoje, depois eu já boto no canal. Cheguei amanhã no tal do Rio das Antas, tem o Renan, comendo um grusso ali, o Rafa foi aprontando o disco para fazer a janta, baraca montada, caminete estacionado, vou mostrar as motos aqui, né, que essa aqui é o principal amanhã, que é o Pautor. Aí os motinhos, o Seref está no jeito, tanque cheio, o Seref do Rafa, esse é forte, o Seref do Renan, parece duas TTR, né, deixa aí nos comentários se não. Aí a gurizada, baraca, instalação, os guris são ruins, fogareiro, aí a pomba preparações, o Marcelo da Casa Carne, apoiadora dos pilotos, não caindo na foto e a conta amanhã, né. Vou mostrar aqui para vocês, que vai ser a largada, aqui no caso, faz a curva lá, tem uns pneus baguals já, agora já não dá para ver, mas tem um circuitão ali embaixo sinalizado, coisa mais massa, sem que clarear o dia, já vamos estar aí na ativa, estrutura da gurizada, aí, tá massa. Sete horas, gurizada, estamos na ativa, as motinhas, deixa eu mostrar aqui, ó, os adesivos da ordem da largada, o Seref do Renan. E aí, ó, 122, eu tô com a câmera frontal, deve estar virado, deixa eu virar a câmera. Do Aker, 142, e a manca, 125, se é pronta agora, acho que tem uma metade pronta, e vamos dar alené. E aí, pau! E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 Obrigado.